porque tudo acaba estando ligado ao nosso papai e à nossa mamãe, e a forma como nós fomos gerados, a forma como nós fomos acolhidos, lembrando que Constelação não trabalha julgamentos, Bert Heringer, o pai da Constelação, ele traz algo tão definitivo na Constelação, algo tão incrivelmente precioso, que é o alcance de não se falar em bem ou mal, em o que é bom e o que é ruim. Então, quando nós olhamos... Mãe é a origem das nossas emoções. Mãe é nutrição. Então, já diz que existe essa fome emocional de algo que a gente... Opa, caiu realmente. Caiu a Claudinha, mas ela já vem. Essa fome emocional que está ligada a uma ânsia profunda de um amor, de uma conexão amorosa que não foi suprida lá na infância. E que essa pessoa, ela fica buscando e buscando e buscando, e quando vê, isso reverbera lá no adulto. E hoje a gente vai abrir esse espaço e vai falar sobre isso. Vamos tentar entender sobre isso, porque quando a gente começa a olhar a origem das nossas emoções que está ligada à nossa mãe, nós começamos a identificar as nossas necessidades. Toda criança tem necessidades básicas que nem sempre são supridas. Quais são essas necessidades? Conexão amorosa, nutrição dessa conexão amorosa, com a mãe, com o pai, com os responsáveis, né? O que mais? Nós temos aquela necessidade, toda criança tem necessidade básica de proteção, de suporte, de aceitação, de ser inclusa no seu ambiente, nas suas questões. Porém, gente, a vida, ela nos leva para vários caminhos, várias situações e várias experiências. E nem sempre toda mãe consegue suprir as necessidades dessa criança. Hoje a gente vive numa sociedade que nos condiciona, principalmente a mulher, em trabalhar, estudar, ter a sua vida social, porque ela é a mulher. O que nos caracteriza mãe é o fato da gente dar à luz a um filho. Porém, essa criança, lá na cabecinha dela, ela não consegue entender determinadas ações. Ela não consegue entender que a mãe é uma mulher comum. Que vezes a mãe tem que estar lá lavando a roupa, fazendo comida e não consegue dar atenção ali para o filho. Ali já cria uma lacuna. Ali já cria uma ferida, porque essa criança, ela quer total atenção da mãe. Por quê? Porque ela passou nove meses, aonde, gente? Dentro do útero materno, onde ela se sentia protegida, onde ela se sentia acolhida, onde ela se sentia nutrida, né? Vezes, essa mãe, ela tem N experiências quando está gerando este filho. E nessas experiências, esta criança, ela recebe toda a nutrição dessa mãe. E tudo que ela recebeu nesse período em que ela estava gestando esta criança, automaticamente ela é nutrida. No momento que essa criança nasce, ela vem ao mundo. E aqui começam as experiências. Depois que o bebê, ele nasce, o primeiro trauma é o nascimento. Ali existe dor. Essa mãe, ela gera um filho e ela dá a luz. Depois tem as preocupações, tem os cuidados, né? E aí, esta mulher que é cheia de cobranças, ela se torna mãe. Então, gente, nem sempre, com todas essas cobranças que esta mulher tem perante a sociedade, perante o que vem, né? Para ela. E muitas dessas mães são mães solos. Ela consegue o quê? Subrir as necessidades, suprir as necessidades deste filho. Ó, Claudinha chegou aí, ó. Tudo começa no papai e na mamãe. Não tem como ser diferente, gente. E tratar de peso, obesidade, a gente vai de encontro a algo muito, muito precioso. A gente vai lá para o útero materno. A nossa primeira nutrição, ela vem da nossa mãe. E hoje a gente vai trabalhar em cima disso. Do que que representa, do porquê que estar acima do peso, não conseguir se manter, né? Porque a questão de estar acima do peso não é nem a questão estética, né, gente? É questão de saúde, né? É a questão da autoestima. É a questão de como nós nos olhamos lá no espelho. Então, isso é o que a gente vai debater bastante hoje. E eu começo aqui com uma frase de Bete, que ele traz muito, né, em relação a isso, quando ele fala dos excluídos, né? Quem que são os excluídos no viés sistêmico? São todos aqueles que eu não olho, que eu não vejo. São aqueles que lá de trás nunca foram falados, né? Os abortos que aconteceram, lá na nossa ancestralidade, quantas pessoas que passaram pela nossa vida, que faz parte da nossa raiz familiar, e nunca foram falados, nunca foram tocados os nomes, porque cometeu algum ato, alguma coisa, e aquela geração excluiu, né? O que que a constelação entende? Quando há uma exclusão, vai reverberar essa memória, pela memória do nosso DNA nas outras gerações. Então, ele diz assim, Tudo aquilo que deploro, eu excluo, eu excluo. Tudo aquilo que recrimino, eu excluo. Toda pessoa que tenho raiva, eu excluo. Toda situação em que me sinto culpado, eu excluo. Assim, vou me tornando cada vez mais pobre. Assim diz Bert Hellinger. O que que ele quer dizer? Que toda vez que a gente reclama, porque quando ele fala, tudo aquilo que deploro, gente, é reclamar. Tudo aquilo que eu reclamo, eu excluo. Tudo aquilo que eu sinto raiva, eu excluo. E a nossa primeira conexão foi com a nossa mãe. Então, aqui hoje, a gente vai trabalhar muito em cima dessas questões, né? E a gente vai olhar diretamente para a nossa mãe. Então, assim, a gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso na questão de obesidade, né? Tem vários fatores, né? Que podem aí estar acontecendo com cada um de vocês. Mas, geralmente, o viés sistêmico vem na força aí, né? Dessa integração da nutrição da mãe. Então, quando a gente olha para isso, a gente já pode ir fazendo aí o nosso primeiro, as nossas primeiras menções de como a gente chegou no planeta Terra. E, geralmente, quando a gente está fora desse contexto da constelação familiar, a gente não tem curiosidade. Aqui se abre, aqui se expande uma consciência que a gente nunca teve. Por quê? Porque, será que todos nós sabemos como foi o nosso nascimento? Será que todos nós sabemos? Se nós viemos de parto normal, de uma cesariana, será que todos nós sabemos qual que foi, quem que segurou a gente ali no momento que o médico passou? Foi para a mãe? Aconteceu alguma coisa? Então, o que a gente identifica é que tudo isso é a nossa primeira relação. A nossa primeira nutrição é com a mãe. Então, geralmente, no contexto sistêmico, quando a gente não consegue, quando a gente tem problema com o peso, né? E seja com o excesso de peso, como também, né? Porque tem questões também de compulsões alimentares, anorexia, bulimia, tudo tem a ver com a mãe. E, nesse ponto, eu quero trazer a menção de um filme, novamente, para a gente fazer uma reflexão, né? Que a gente vai tratar desse ponto. Então, tirando tudo isso, gente, vem também as crenças, né? Que é um outro ponto que a gente vai estar discutindo. As crenças de que... O que a gente ouve lá da nossa mãe? Quantas vezes, né? Por conta dos nossos ancestrais, muitas vezes, terem passado fome, terem passado necessidade. Quantas crenças a gente carrega em relação a isso? Não pode deixar no prato, tem que comer tudo, né? E a gente já acaba comendo com aquela culpa também, né? Quem que já não passou por isso? Dessa ânsia da mãe fazer a criança comer. Gente, quem assistiu o filme chamado O Mínimo para Viver? O Mínimo para Viver é um filme muito transformador, que vale a pena, né? Fica aqui como recomendar para vocês esse filme. Por quê? Porque lá trata de pessoas que têm problemas alimentares. E a protagonista é a anorexia, no caso ali do filme. Só que o filme, ele trata de uma forma tão expansiva, porque trata a questão de rejeição, que foi aquilo que a gente tratou lá na primeira aula, né? De como a gente foi recebido aqui no planeta e como que a gente lidou com as questões do amor interrompido. Então, quando a gente fala de peso, de um peso extra, ou o que tem, tudo que envolve a questão da alimentação, tem muito a ver com isso. Lá no filme, a protagonista, ela passa por vários viés, porque é uma adolescente, né? E essa adolescente, ela não se identifica com a comida, ela não quer comer. E daí tem todos os sintomas da anorexia no filme, né? E lá para o finalzinho, ela começa a se autodescobrir e saber quem é ela na essência. E o mais impactante, gente, que a mãe, né? Diante de todo ali o percurso do filme, em algum momento, ela é aconselhada lá, né? Por uma especialista, que talvez, se ela pegasse uma mamadeira e colocasse a adolescente no colo, e a amamentasse a adolescente, ela ia se reconectar com a vida. E é isso que acontece no filme. Então, ali, a gente observa que a questão do viver, né? É algo imprescindível e está completamente ligado à questão da mãe. Então, o nosso primeiro alimento vem de encontro com, sempre com a pergunta, fomos amamentados pela mãe? Ou a mãe teve problemas em relação à amamentação, né? A nossa primeira, o nosso primeiro contato com a alimentação faz muita diferença de como a gente recebeu isso. Como é importante a gente olhar para isso, né? Porque, gente, quando a gente começa a olhar através da visão sistêmica para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e as experiências que a gente teve com os nossos pais, né? Vamos dizer que a gente tem uma biblioteca, uma biblioteca da vida, né? São as nossas experiências. Nós podemos perceber que essa fome emocional, ela pode estar ligada exatamente a um ponto onde esta criança parou. Porque, dependendo da experiência que a gente tem, a gente para aquela fase em determinado momento. Então, essa questão da mamadeira, olha só como que é interessante. Esta criança, ela parou naquela fase. E se ela não se ressignifica a isso, ela vai continuar trabalhando com essas dores e tentando suprir essa fome emocional nos relacionamentos, nas coisas, na compulsão, né? E, muitas vezes, existe um eco ali dentro, ele é muito silencioso, ele está lá no nosso inconsciente e a gente não vê ele. A gente não percebe. E, muitas vezes, esse vazio está onde? Está lá na nossa ancestralidade, exatamente isso, como a Claudinha, né? Esplanou ali. Toda a origem das nossas emoções está na nossa mamãe. E, quando a gente fala de fome emocional, aonde que está isso? Muitas vezes, nessa dependência, nessas disfunções emocionais que refletem aonde? Nos nossos relacionamentos. Sim. Aqui diz, né? A nossa alma também tem fome. E ela não cessa até que você a alimente. Por quê, né? Porque a nossa... Por que é tão importante a gente bater na tecla da mãe hoje? Porque a nossa mãe foi ali, num primeiro momento, a nossa nutrição e a nossa geradora de segurança. Quem adquire gordura extra está necessitando de segurança. Está querendo se sentir segura, de alguma forma. E é interessante, porque nas constelações, né? Que Bert traz sobre esse tema, ele diz, assim, que muitas vezes, a hora que a gente vai comer algum alimento, a gente não está comendo o alimento. A gente está comendo a falta da mãe. A gente está comendo ali a falta daquela proteção aonde, em algum momento, lá atrás, a gente sentiu que não foi o que aconteceu. E, às vezes, é aquilo que a gente conversou, né, nas aulas passadas. Às vezes, nem foi algo intencional. Foi algo ali que realmente aconteceu sem ter uma intenção. Então, a mãe, para a gente, tem o significado do quê? De segurança. De estar no lugar seguro. De segurança.